Senhoras e senhores, não me canso de falar sobre a importância de você fazer um serviço de revisão numa oficina que tem um protocolo de checagem de índices de segurança. O cliente sabia que o pneu estava ruim, mas não sabia que estava desta natureza. Olha aí, desta natureza, certo? A gente colocou o carro no elevador, já colocou aqui, já bateu o olho. Esse pneu deveria estar na dianteira, porque é muito difícil comer pneu desta maneira na traseira. Ele deveria estar na dianteira, foi feito rodízio, aqui já tem até arame exposto. Já tinha arame exposto, então deveria estar na dianteira desse pneu aqui, certo? Aí, por quê? Porque na dianteira, os pneus também tem que trocar, mas estão melhores, olha lá. Está comendo pneu por dentro, olha. Eu estava com uma polêmica com o alimento de um high-logs aí, e o cara falando que ela estava fechada, meu amigo, mas carro com tração traseira, trabalho fechado mesmo. Se deixar zero, vai comer pneu por dentro. Porque toda vez que você acelera, o pneu faz assim, olha, entendeu? Então você tem que ficar no alimento fechado. E em par de alinhamento, o milionário é fã. O milionário eu conheço, né, milionário? Sim, sim, sim. Então, o que eu conheço? É meu fã. O milionário sabe que eu trabalhei na piloto, né, milionário? Não é. Ele vendia só gado naquela época, ela não era isso. Mas nem se conheceu, nem tinha nasceu. Por que ano você nasceu, Felipe? Em 85. Ah, não, foi em 96 isso. Em 85, eu acho. Mas enfim, senhoras e senhores, olha aqui. Você está vendo? Os quatro pneus estão sendo trocados. Fala nisso, como a revisão do protocolo Águia. E essa aqui é um Hilux Flex. Olha a cor do óleo. O óleo do motor já te tirou, né? Já te tirou? Então vamos acompanhar o milionário aqui. Ele drenando esse óleo, o filtro de lubrificante, ó. Ele vai derramar um pouco mais agora, certo? Ele frouxou, olha lá. E a gente aperta com a ferramenta, certo? A gente solta com a ferramenta, mas depois a gente coloca com... Com a mão, senhoras e com a lixa. E dá só com... Confere no profissionalismo ali, no tato, na tarimba. Vamos ver aqui a cor do óleo de motor flex, né? Motor ciclo alto, gasolina, álcool. Ele sempre fica mais claro, ó. Tá meio delado ali. Esse filtro tá com vontade de querer cair. Eu tô sentindo, hein? Não vai cair, não. Agarrou na orelha dele? Olha lá. Vira aqui, velho. Olha lá. É até meio avermelhado, tá vendo? E nós vamos acompanhar essa revisão dessa caminhonete aqui e a revisão dessa outra caminhonete aqui, ó. Essa aqui já tá bem adiantada, já. Essa aqui é troca total de lubrificação. Pequeno samurai tá agarrado na orelha dele, meu filho. Deixou o fio desencapado aí? Tá quebrado aí. Tá quebrado? Tá arrumando ele aí? Ele troca o conector aqui, ó. Pequeno samurai agarrado na orelha. Viu ali, senhoras e senhores? Mais um serviço de revisão. A gente achou um fio desencapado. Quando é que tô quebrado ali, tamo corrigindo. O step já foi feito o serviço do step. Nessa caminhonete branca aqui, nesse caso aqui específico do step, tirou o step e botar pra rodar, né, Miguel? Botou pra rodar o step, né? Tinha um pneu ali. O que a gente pediu pra botar pra rodar. Aí foi feita a troca de buchas de bandeja. Olha só. Troca de buchas de bandeja. Troca do câmbio automático. Ih, já tá cartinha no lugar? Não tenho nem de mostrar aqui, senhoras e senhores, o carro ter removido. Mas vamos fazer o seguinte. Ó. Deixa eu aproveitar que estamos aqui. Olha o peito de aço. Como é que sai? Tá vendo? Daqui a pouco vocês vão conferir como é que volta esse peito de aço pra caminhonete. Show de bola? Vamos dar uma limpada aqui em cima. Limpar aqui, ó. E dar uma limpada aqui. Dar um talinho na caminhonete. Que vocês estão acompanhando. Então, uma Hilux basicamente branca e uma surfistamente prateada. Quem lembra do personagem surfista prateado da Marvel? Então. É dele que eu estou falando. Mas você confere esses dois serviços. Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, Saudações! Campeão! Campeão! Não! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. Vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete. Após essa fatiqueza, eu não sei agora se eu escapei ou se eu fui pego. Não sei. Fala nos comentários aí o que você acha. Você acha que eu escapei ou você acha que ele me pegou? Não, e só tem gente que torce pelo MIG. Falar, eu torci pelo MIG, para ele te pegar. Não quer que eu escape não. É verdade. Retomando o raciocínio, assistam o vídeo e fique fã. Então, senhores, faz um vídeo de Toyota Hilux. E os Toyota Hilux? Eu só tenho Toyota Hilux. Que sim! Nós começamos a abrir o Sinop com uma oficina especializada em caminhonete. E lá se vão 22 anos. Dia 30 de janeiro, agora, completamos 22 anos de Sinop, senhoras e senhores. Não é pouco não, hein? O que você quer filé, ventrecha, cabeça, asa, dorso. O que você quer pintado, tambaqui, tambacu, pacu, tilápia, bacalhau, frutos do mar. Sensacional! Tudo prontinho só para você fazer. Rapaz, que mão na roda, como diz o ditado. E ele... E aí, senhoras e senhores, a gente vai lá, começou a conversar, falei para ele do canal, trouxe para fazer revisão. Eles perceberam que o filtro era até original? Então, era de concessionária, saiu e vai começar conosco aqui agora. E aí, a gente vai fazer para eles essa revisão de troca de óleo com montagem de pneus. Aquilo que eu falei para vocês um dia. Eu percebi aqui essa necessidade de montagem de pneus na oficina. Mas já falei isso várias vezes, tu já? Certamente que sim. Então, vamos lá. O milionário está agarrado na orelha. Quando eu cheguei, ele já tinha tirado o óleo do motor, certo? Agora, vamos adotar o nosso Repsol. Vamos fazer aquele reaperto de grampo, engraxar, regular freio. Monta, inclusive, o regulagem de freio ele já fez. Olha lá a borrachinha do freio limpa lá, está vendo ali? Então, não sei o que é borrachinha de freio. Essa peça na tela, essa aqui, olha. Está vendo que está a marca das digitais do milionário ali? Os dois lados, olha lá. Ele já passou aqui, já tirou, já regulou. Certo? Enquanto ele dava o óleo, ele fazia essa parte. Olha lá. Aqui é o detalhe do protocolo Águia. Olha o milionário limpando aonde pingou o óleo quando tira o filtro do milionário. Será que a gente conta o que a gente viu na concessionária aí? Carro que sai de concessionária e veio aqui? Não é. Rapaz, veio o carro aqui pingando o óleo do filtro, meu amigo. Não vou falar nada, não. Olha lá, limpou aqui já. Vocês viram ele limpando aqui, olha. Aqui fica um pouquinho quando sai do motor e ali quando tira o filtro. Já expliquei outras vezes. Isso não é tão bonito de se ver, mas é normal, certo? A normal é de estar sujo. Aí seria um problema. Aqui não. Hilux Flex 4x2. Essa é a marca de direção, daquela direção que eu falo para vocês comprarem. G-Tec, J-Tec. Então, que marca? Fica essa aqui. Certo? Hilux Flex. Deixa eu ver se a U.S. dela já chegou. Vamos ver a quilometragem e o ano dela. 50 mil quilômetros. 21, 21. 50 mil. Está visando 50 mil essa pneusada. Na minha opinião, não vou falar com certeza, mas quase certeza que é a original do carro, certo? Olha lá o milionário fazendo a reapertura de grampo. Olha lá, vai lá o milionário. Vai lá. Vai lá, meu negócio. Olha lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Depois de uma revisão como essa, com essa arrochada aqui nos grampos, que isso dá uma firmada na traseira, e com pneus novos, o que a gente vai montar no Fórmula 1, vai pensar que está na McLaren de Fórmula 1 quando chegar, quando ele sair com a caminhonete daqui, essa vai dar aquela diferença boa, certo? Vamos mexer nos pneus, tirar o estepe fora, lavar, calibrar, lubrificar a máquina de estepe, tirar toda a sujeira que porventura tenha no estepe, olha aí, o estepe é assim, com a boca para baixo, lembra aquela Hilux branca, que estava com a boca para cima e que parecia uma caçamba de terra, quem lembra desse vídeo? Dá uma olhada, senhoras e senhores, o que tem de terra em cima desse estepe aí, olha isso, olha lá! Esse vídeo aqui, olha, então, dessa maneira aqui, certo? E na branca, está aqui, o Diogão está aqui, agarrado na orelha para ver qual que é o conector aqui, olha aí, Diogão, bora, Diogão! Descobri aqui agora, olha o que é! Certo, senhoras e senhores, o Diogão está olhando ali para, está aquela agarrada na orelha aqui, Na branca, ah, e o Ano e o KM dessa branca, né? O Ano e o KM, essa aqui está com 159.160, ano 2020, parece que é 2020 Diesel e aquela é 21, 21 Flex Flex, e se eu não me engano, essa 21 Flex aqui é o último ano da Hilux Flex, né? Essa 21 aí, não é isso? Me corrijam aí! Mas a Hilux Flex, o último ano é 21, 4x2, baita caminhonete, hein? Baita caminhonete! Sensacional! Deixa eu confirmar aqui se ela é SRV, sensacional! SRV, rapaz, um Hilux Flex 4x2 SRV para uso urbano, quem gosta de caminhonete, é a pedida, é a pedida! Econômica, porque não tem o peso da tração, ágil, juntamente pelo peso da tração, enfim, nota 10! E o diferencial trazeiro dela é diferencial positivo, então, quando partilha muito ele bloqueia automaticamente, beleza? Então é isso, vamos acompanhar essa troca de pneus, essas duas revisões, ali vai ser diário do câmbio ainda, né, milionário? Ali vai ser diário do câmbio? Quando você está diário do câmbio lá, o milionário garra na orelha e nós vamos lá mexer, show de bola? Vamos começar a remoção dos pneus, senhoras e senhores, e lembrando, a Toyota Hilux tem segredo na roda, certo? E está aqui o milionário, olha lá, esse aqui acompanha o kit de step da roda, da própria Hilux, da própria caminhonete. Coloca aqui, a gente vai colocar, coloca lá, olha lá, você coloca ele, aí para tirar, quando você estiver trocando o step, você usa a própria chave de roda, você usa aqui, ó. Nosso caso, nós usamos a pneumática, olha lá. Pronto. Já foi, beleza? E aí o milionário já sortou, certo? Então, esse encaixe aqui, ó, você vai e coloca a chave de roda do seu caminhonete aqui. Vamos lá do outro lado. Vamos ser bem didáticos, vamos mostrar isso no vídeo, porque a galera fica nervoso. Como é que o segredo fácil? Você, só de você dar, ó, às vezes você colocar assim, ó, ele fica rodando, tá vendo? Você vai rodando devagarzinho, vai encaixar, escuta, ó, escuta, ó, ó. Olha lá, encaixou, pronto. Tem que ser bem firme. Tem que ser firme. É bem rasinho, ó. E se você não encaixar bem encaixado, aí espanou, aí espanou, meu jovem. Aí liga pro netão. Não liga pro netão, não liga pro milionário. Vou deixar o telefone dele no contato, aí você liga pra ele. Olha lá, tá vendo? É bem rasinho, ó. Então você tem que encaixar bem, com cuidado, e forçar, certo? Você encaixa e força, e força a chave pra apoiar e tirar, senão você estraga o segredo. Chegou a câmera, mas tava no quarto, né, de um senhor, né, gente? Os quatro segredos rodou, né? A gente teve que bater com a telhadeira, pra cacar o segredo. Deu um trabalho pra tirar esse segredo aqui rodado. Segredo que roçou, senhoras e senhores. Eu cheguei aqui, até você não fez um vídeo. Não fiz um vídeo. Não fiz um vídeo. Beleza? Então é isso aí, ó. Ah, e outra coisa. No grupo do WhatsApp do canal, perguntaram de pneus de caminhonete. Eu falei, ó, eu não ganho nada de Michelin, tá? Mas na minha opinião, é o melhor pneu de caminhonete. Então, na provada, tem quatro. E eu vou botar aqui o LTX Trail. Vai chegar eles aqui, eu vou colocar quatro aqui. E aí, eu não tô ganhando nada de Michelin, nada, o cliente vai pagar direto a Michelin. Eu só coloco por quê? Porque a palavra do meu serviço depende de tudo. Não importa a revisão que eu faça nessa caminhonete. Apertando o grampo, regulando o freio, engraxando e tal. O que liga a caminhonete ao solo são os pneus. Se bota o pneu Xing Ling aí, como eu já falei pra vocês em outros vídeos. O pneu Xing Ling parece que não é redondo. Ele parece que é meio ovalizado, sabe? Meio oblato. Então, tem o formato de uma pera, por exemplo. Então, senhoras e senhores, quando o cliente me fala assim, né? Então, que pneu que eu ponho então? Aí, Michelin. E vamos botar o LTX Trail aqui e vamos ver ele agora desmontado. Vamos dar uma olhada no pneu. Vai ficar top esse caminhonete, hein? Sensacional. Senhoras e senhores, tá aqui o kit do step dessa caminhonete. Toda vez que você vai mexer com o pneu, você precisa tirar ele fora por causa do segredo, certo? Muito bem. Tem umas porcas sobressalentes aqui, ó, que interessante. Não sei se o cliente colocou. E olha aqui. Esse outro segredo é do step. Ele vai lá na marca do step e gira ela pra soltar, pra gente colocar o... Monta aqui o step. Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um vídeo didático aqui. Vou falar pro pequeno samurai tirar o step com a chave do step. Da caminhonete. Vamos mostrar pra vocês como é que tira. Beleza? Olha que interessante aqui. Vem essa chavinha. Vem essa outra chavinha aqui, ó. Toyota. Olha só a chavinha Toyota aqui, ó. A chave de roda. A própria chave de roda serve de cabo para... A chave do step. Então acompanhar aqui essa revisão protocolo águia com troca de pneus. Daquele serviço Top Gun. Eu acabei de falar Top Gun e tava olhando pra esse motor flex e eu já percebi uma atualização aqui. A mesma que tem na direção hidráulica da diesel. Olha aqui, senhoras e senhores. A direção hidráulica. O reservatório da direção hidráulica. Olha ele aqui. Por isso que eu falo pra vocês, toda caminhonete Hilux tem 3 anos de vida útil. As gerações. Aí tem os facelifts, as atualizações. Então a 21 tem, como é que é a última das moicanas. Veio com todas as atualizações do pacote de atualizações que essa geração teve de upgrades durante sua vida útil, certo? E olha aqui, que beleza, ó. Uma cobertura aqui na direção hidráulica. Mesmo com a cobertura ainda entrou uma poeira. Olha só que coisa, cara. Que poeira. A tampa ficou bem mais limpa, verdade. Mas a poeira entrou. Vamos ver o seguinte. Vamos limpar essa tampa aqui na revisão. Vamos tirar, já deixa ela fora aqui. O Flávio Milionário passar pra ele. Vamos lavar essa tampa. Lavar aqui em cima, certo? Vamos lavar esse relatório do filtro de ar. Olha só como é que essa caminhonete chega aqui pra nós, senhoras e senhores. Como é que chega o filtro de ar. Olha lá. Certo? Como é que ele chega? Vamos lavar esse relatório do filtro de ar. Lá, limpar, higienizar aqui. Milionário, ó. Depois você não precisa... Vamos tirar aqui, ó. Mesmo com a cobertura, ó. Pegou terra embaixo, ó. Olha lá. Então vamos dar aquela limpada aqui. Nós põe de volta aqui depois o... Vou deixar virada aqui, ó. Pra eu esquecer, ó. Vou deixar igual quando você pede cerveja na chonete. Você vira a tampa do isopor, né? Assim que você faz? Beleza, senhoras e senhores. Então essa aqui, este que vocês estão vendo, o nosso pacote de revisão. Não é uma troca de óleo. É uma revisão literal mesmo, senhoras e senhores. Vocês vão ver momentos como esse aqui, ó. Explicando pra vocês o que é a atualização de um veículo. Se você ver uma 2019 ou antes de 2021, você vai ver que não tem essa cobertura aqui. E com certeza ela cabe no carrinho aqui, milionário. Vou pegar aqui. Aqui, aqui. E com certeza, se você quiser comprar uma tampa com uma proteção como essa, vai caber na sua caminhonete antes de 2021. Beleza? É isso aí, senhoras e senhores. É, com o meu carrinho que é melhor. Põe o seu carrinho, milionário. Boa ideia. Boa ideia e resolve isso aí. Chegou os sapatos dovos, senhoras e senhores. Olha isso aí. O Michelin LTX Trail. O cliente nosso já usou, certo? Já está usando e falou que gostou bastante desse detalhe aqui, ó. Falou que a água sai... Isso que libera bastante água por aqui, ó. Comentou com nós aqui, ó. Olha o bichão aí. Olha isso. Rapaz, parece pneu de caminhão, né? Esse pneuzão de caminhão, não parece? Sensacional. Olha aí. Os quatro Michelinzão LTX Trail. Como eu falei pra vocês, não ganho nada na Michelin. Eu só coloco porque eu acredito que é o melhor. Enquanto isso, o pequeno samurai está aqui, ó. Vamos lá. Mostra aí, pequeno samurai, como é que monta? Ó. Pra tirar, você vai apertar aquela esfera ali. Olha lá. Tá vendo? Você aperta a esfera, olha lá. Agora vamos montar pra vocês verem. Vamos montar aqui a chave que tira o esteve. Vai lá. Primeiro o segredo, você coloca lá. O segredo. Então a esfera, essa esfera aqui trava, olha lá. Isso. Depois, a segunda parte da extensão. A chave de roda que se transforma no cabo. Certo? E aí você coloca ali, naquele buraco ali. Fica parecendo aqueles carros antigos que dava partida na manivela na frente. Lembra? Aí você encaixa lá, lá dentro tem um segredo. Lá por cima do esteve. Não dá pra mostrar agora. Não tem como eu fazer uma tomada. Deixa eu mostrar pra fazer por aqui. Não dá. Não dá. Por cima tem um encaixe para o segredo. Certo? E aí a gente vai fazer o que? Vai baixar o esteve. Olha lá. Tem um cliente aqui que veio uma vez aqui e falou assim. Rapaz, o que vocês estão fazendo tirando o esteve aí? Estamos revisando o esteve. Tirando ele fora. Tirando o esteve. Pra calibrar, lavar, enfim. Esse tipo de situação aí é normal. O esteve fica enganchado ali na terra. E aí faz isso aí, ó. E ele falou, rapaz, eu nunca vi nem loja de pneu fazer isso. Mexer, é... Calibrar o esteve. Pois é. A gente tá estabelecendo padrão. Novos padrões, senhores e senhores. Estamos estabelecendo novos padrões. O pessoal tá agarrado na orelha ali. Se o Messias tá aqui na frente dessa Railuc branca, é o de milionário. Ainda não tá lavando ali. Railuc de 50º aniversário. Vamos esperar terminar ali e nós já volto aqui. Senhoras e senhores, esteve removido. E olha isso aqui. Olha que surpreso desagradável o cliente teria se precisasse do esteve. Mostra aí, pequeno samurai. Olha isso aqui. Olha lá. Quantas libras deu? Nem 10? Olha aqui. 12 libras. Pelo 10 aí, ó. 12 libras. Faz de novo ali. Aí, ó. 12 libras, senhoras e senhores. 12 libras do estep. A gente tem que passar... É. É, desmonta... Ah, e outra coisa. Deixa eu registrar aqui no vídeo aqui, ó. Tem um corte desse pneu aqui, ó. Se encher desse jeito também, ele fica vazando tudo. Boa, bem lembrado. Se encher assim, ó, o computa bem suja a borda ali pra ficar vazando. Vamos fazer o quê? Vamos tirar, lavar, desmontar esse pneu. Lavar ele, montar e fechar ele ali em cima, beleza? Um dos pneus já foram removidos aqui, ó. Ó o bichão aí. Bota ele aqui em cima aqui, samurai. Bota ele aqui em cima aqui. Olha aqui, Celso. Que isso, hein? E aí? Ô bichão, você podia patrocinar o canal aqui, hein? O que vocês acham? Fico cavando vocês, ó. Olha, até o samurai gostou dessa lateral aqui. Boa, né, samurai? Você quer um especial esse pneu, meu filho? Explica aí o que você achou. Bom pra chuva. Bom pra chuva? É. Aí, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. O bichão aí. Vamos colocar quatro desse aí. E o visual vai ficar muito top, porque esse pneu, na minha opinião, do meu gosto, obviamente, gosto, é igual... Então aqui é o seguinte, ó. Olha só. Esse, esse, esse ombro aqui. Eu gostei de style demais. Bem, bem agressivo o visual desse pneu. Vai ficar muito bom, hein? Se fosse hoje, trocar pneu trovado, eu colocaria esse modelo aqui. Certo? Mas ele tá novinho, acho que tá com 10 mil quilômetros. Sei lá, 12 mil, por aí. Vambora. Na Hilux branca, troca de buchas de bandeja. Detalhe aqui, ó. Vamos apertar o amortecedor na altura de trabalho. Mas não vai apertar 100%. Vai dar só uma coxada aqui pra levar pro alinhador. Certo? Olha lá. Parafuso, dá aquela coxada, dá aquela conferida na altura de trabalho, tá? Ó, pneus no chão. Olha lá, os pneus no chão, apoiado no chão. Coloca o macaco aqui. Altura de trabalho. E dá um aperto aqui na caminhonete. Nessa posição, leva pro alinhador, acaba de conferir lá. Certo? O pessoal sempre pergunta, né? Então, é com cavalete na altura? Tem que ser dessa maneira aqui. Tem que ser dessa maneira aqui, ó. Com o veículo levantado, apoiado. Sempre na altura de trabalho. Aperto de suspensão, tem que fazer o aperto das buchas na altura de trabalho. Portanto, tem que ter, levantar o macaco, vai pro alinhador, afrosta de novo, aperta lá. Beleza? O que você está assistindo agora é o início da diálise da troca do fluido do câmbio automático nessa Hilux branca. Olha aí. O primeiro óleo que sai é impressionante como sai contaminado. Então, tá aí, ó. A Hilux branca. Aqui você está vendo uma revisão de lubrificação. Tá aqui, primeiro óleo. Sangue espanhol colocado. Excelente lubrificante. Fazenda diálise aqui agora. O milionário vai abastecendo. Como eu vou mandar esse vídeo para o dono da caminhonete assistir, aí eu explico pra ele também. Você que já é inscrito no canal já sabe como é que é o processo. Foi feita a limpeza dos ímãs. Eu não filmei, infelizmente já estava pronto, mas vocês viram o cárter limpo, pintado. Tira o cárter fora, tira os ímãs, lava, limpa, coloca filtro, pinta o cárter, coloca o óleo novo. E fica fazendo a diálise até que saia limpo. Em média, 15 litros. Para fazer esse serviço aqui da diálise aqui, até que saia limpo, beleza? E a Hilux prata, com pneus e alinhamento e balanceamento, está aqui ó. Olha que beleza essa fé. Olha que beleza. Já tem um pneu, já tem um pneu montado. Eu estou falando para vocês que esse pneu vai ficar estalho demais nas caminhonetes. Olha aí. Eu não ganho nada da Michelin, tá? Eu queria ganhar, inclusive. Quem sabe um dia chega no pessoal do marketing da Michelin esse vídeo aqui e eles vão falar. Lembra que o Boris Boris fez um vídeo de 4 minutos de pneu com teleprompter? Acho que eu vou fazer uma propaganda para a Michelin aqui. Sem teleprompter. Só vou falar, fazer na raça aqui. O que vocês acham? Não sei. Não sei porque às vezes não dá tempo de fazer, senhoras e senhores. Olha lá. Pequeno Samurai Montana Kimanja, especialista em pneu da águia. Toda categoria de um filho de Dona Salete. Este é o Pequeno Samurai, filho de Dona Salete. Última etapa da diálise. Olha lá. Vocês viram aqui? Olha o olho que está saindo aqui e o olho que está entrando na manguina. Olha lá. Está vendo? O mesmo, olha. Agora está trocado. Certo? Agora o milionário vai botar mais 3 litros para acertar o nível. Certo? Acertar o nível. E coloca. E checa. Aí vai deixar aquecendo. Vai fazer todo o procedimento. Na troca. Show de bola? E vou resumir com duas palavras. Para. Senhoras e senhores, olha o visual da Hilux. Se bem que eu quero baixar ela no chão para a gente ver no chão como vai ficar com o LTX Trail. Que pneuzão style, Celso. Que pneuzão style. Olha aí. Máquina do estepe lavada. Lubrificada. Limpa. Estepe também. Devidamente calibrado. Foi lavado, desmontado, calibrado. Foi desmontado. Olha aqui a vaselina. Está vendo? Então a gente tirou o estepe, desmontou e encaixou ele. Porque senão ia ficar vazando o talão aqui com aquela sujeira. Certo? Para garantir. Rapaz, este pneu aqui ficou muito bom, hein? Gostei deste pneu, senhores e senhores. Olha aí. Rapaz, este deste caminhonete é o 265-60-18. E a logo da Michelin. Essa logo aqui é legal demais, essa logo aqui, né? E aí, Michelin? Você, ó, Michelin, estamos abertos aí, hein? A patrocínio, ó. Tem um espaço branco ali, ó. Para escrever Michelin ali, azulzinho. Ele passou? Ia ficar legal para caramba. Um detalhe azul ali, não ia não? E aí, Michelin? É verdade. Vai. Duas Hilux, geração 16 diante ou 2015 diante? Ela saiu em 2015, vocês sabem disso. Fabricação 2015. Já mostrei no canal aí um short, um Hilux tubarão modelo 2015. Relíquia absoluta. Hilux tubarão 2015. Você sabia que a Hilux modelo tubarão existe em fabricação 2015? Muitas pessoas dizem que ela é só de 16 diante, né? Tá aqui o exemplo de uma Hilux modelo tubarão fabricação 2015. Já tá vendo? Tubarão, legítima, a primeira geração. E olha isso aqui, ó. 2015. Motor 2.8. Quer ver? Vou abrir o capô para vocês vejam o motor. Aí, não é uma Hilux 2015 remodelada. É uma legítima Hilux tubarão 2.8, motor 1GD. Olha aí. Tá vendo? Então, tá vendo? O primeiro ano de Hilux modelo tubarão é 2015. E essa aqui é uma relíquia. Não é mesmo? É isso aí. Dicas BDA 4x4 do YouTube. E no manual dela, manda fazer esse afeto técnico. Naquele short. Eu fui acusar de denigrir a Hilux. Poxa, eu denigri na Hilux? Eu? O pessoal é muito burro, gente. Tem gente burro demais. Não entende o que a gente explica. É dica de manutenção, o quadruped. O metecapto. Dica de manutenção. Pelo amor de Deus. E aí vai vir o mecânico de teclado. Ai, coloca a porca travante. Coloca isso. Coloca aquilo. Para. Chega. Isso aqui, senhoras e senhores. Esse aperto. Não é porque a porca frouxa. É porque o molejo assenta. O molejo trabalha. As molas trabalham. E afinam, inclusive. Elas nem de assentar. Afinam. Elas trabalham e afinam. E aí, demandam esse aperto. Beleza? Isso está construindo um manual de manutenção. Eu já mostrei para vocês aqui. Lendo um manual para vocês de Hilux. Que é este vídeo aqui. Neste vídeo. Eu lendo o manual da caminete. Explicando para vocês como é que faz a manutenção. Está lá. Mandando reapertar os grampos do molejo traseiro. Certo? Então não tem que colocar porca travante. Noctite. Porca dupla. Contra porca. Não. Aqui o problema é que o molejo assenta. Por isso gera o... O afrouxar das porcas. Amigo! Uma Hilux branca, uma prata e uma preta. Olha aqui, ó. Equipe de finalização de revisão. Olha só quem está aqui no comando do ataque fazendo baba de águia. Olha lá. Essa pretona aqui, ó. Kit conforto, kit altura. Troca de óleo. Já fez o serviço completo já. Essa aqui, ó. Olha lá. Vamos calibrar ali. Essa outra está pronta também, senhoras e senhores. Mas aqui foi só... Peguei só o final aqui. Só para mostrar essa daí. Style, né? Olha a... A flex nossa aqui. Olha que pneu top. Vocês estão conseguindo ver como é top? Olha. Lembra que eu mostrei lá no começo do vídeo? Olha aí. Alojamento de fito de ar limpo. A tampa da direção hidráulica aqui limpa. Ó. Limpamos a cobertura. Limpamos o... Olha lá. Limpa o reservatório. Limpa a cobertura. Olha aqui. Show de bola, né? E o melhorado está aqui fazendo baba de águia nessa aqui. Ó. Fazendo baba de águia nessa prata. Aqui recebeu os pneus. Fazendo baba de águia nessa preta ali, ó. Certo? E a branca está aqui, ó. E a branca está aqui no alinhamento. Olha lá. Fazendo alinhamento. Aquela prata, obviamente, vai fazer alinhamento também. Tem que fazer. Pneu novo tem que fazer o alinhamento dela. Show de bola? Olha lá. Sensacional, né, senhoras e senhores? Olha os pneus que tiramos aí. O cliente nem sabia que estava assim. Ele falou, rapaz, eu nem sabia que estava desse jeito. Porque olhando por fora aqui, né? Ainda tem uma borracha, você olhando por fora. Por isso que é bom, repito, trazer no local que tem uma revisão, que olha até os pneus do seu veículo, inclusive o estepe. Como eu estava falando, tem loja de pneu que não olha o estepe. Senhoras e senhores, mas esse pneu ficou style demais, cara. Eu falei para o nosso inscrito, espera que eu vou apresentar o LTX Trail da Michelin, que vai... A proposta é ser um dos melhores pneus para caminhonete. Olha só, senhores, olha que nave que ficou agora. Eu quero fazer questão de ouvir o pós-venda desse cliente. O que ele vai falar para o serviço? Porque a caminhonete é outra. A caminhonete, quando chegar na casa dele, que ele dirigir ela, vai ser outra caminhonete. Sensacional, né, senhoras e senhores? Olha isso. Rapaz. Nota 10. Nota 10. Fala nos comentários aí, gostou desse pneu? E ele tem... E o que eu gostei desse pneu, acho que essa lateral dele, o ombro dele, dá a impressão que ele é bem mais largo que os outros, sabe? Na mesma medida, eu estou falando. Você pega um outro desenho da mesma medida, não dá essa impressão. Ele está encorpado, borrachudo. Essa banda de rodagem parecendo pneu de carreta, olha isso. Pneu Michelin. Para mim, pneu Michelin é a Toyota dos pneus. Né, Dimas? É verdade. E eu coloquei do lado aqui, ó, o LTX Force, o qual esse pneu, ele entrou no lugar, certo? Ele substituiu esse pneu aqui. Então, aqui, eu estou fazendo a comparação entre eles. E eu, particularmente, nunca gostei do LTX Force. Eu gosto do LTX AS, que é aquele que está na trovoada. Agora, se fosse que eu achei ele sempre feião, meio fino, uma aparência meio estreita. Enfim, nunca gostei. Então, esse aqui entrou no lugar. Olha lá. Olha a diferença, como eu falei para vocês, do pneu. E eu não estou ganhando nada da Michelin. Olha aí. Então, agora, eu aconselharia esse pneu aqui nas caminhonetes, ó, senhoras e o visual. Ficou top demais, tá? Alinhada, balanceada, certo? Estepe revisado, olha lá. Estepe revisado. No lugar. Show de bola. Sensacional, né, senhoras? Sensacional. Gostou desse vídeo aí? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Gostou desse vídeo? vídeo aí, sensacional, hein, sensacional, eu gostaria muito que a Michelangelo fizesse parceria conosco aqui na área do mecânico, eu gostaria muito, vou ser sincero e falar pra vocês, eu gostaria muito, show de bola, se for assim, nós encerramos mais um vídeo do PDA, no seu canal de caminhonetes classe A, seu canal preferido, no seu canal número 1, sim, no seu canal número 1, pessoal, gosto que eu faço esse sig aí, já se precisou de dar like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, agora você faz aqui, ó, eu não fizemos uma combinação, hein, você tem que comentar, compartilhar e, compartilhar, comentar e curtir, triple C, pra aumentar a relevância do canal, faz, dá essa moral pra gente aí, não custa nada, vai lá, beleza? E assistimos o PDA, seu canal de caminhonetes classe A, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E aqui... E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho